Fala galera, aqui é o Panetone, de volta com Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje, vamos finalmente testar o Gohan Ejiel Kid Que a gente pegou aí na última live stream, conseguimos duas cópias desse cara E a gente vai testar ele num dos eventos mais difíceis do Dokkan, que é o Fighting Legend Goku da saga GT A gente vai, claro, usar ele como líder, tá? Então a gente vai, claro, aproveitar da Leader Skill dele de Heavenly Events e Bond of Master and Disciple Mas a gente não vai usar ele nas rotações principais A ideia aqui é usar esse cara como um suporte Eu acho que esse personagem é um dos melhores suportes do jogo e a gente vai testar isso aqui agora A gente vai ter em uma rotação o outro Gohan Youth com o Evolution Vegeta do sexto aniversário E na outra rotação, galera, eu quero também testar o Super Galick Junior A gente só pegou uma cópia desse cara até agora, vamos ver como é que ele vai se sair Junto com quem? Com o Majin Buu É realmente um time muito esquisito Mas, galera, eu quero muito testar essa combinação aqui e agora E ao longo da partida a gente vai aí batendo papo e vendo por que eu coloquei esses personagens todos juntos Quer dizer, a rotação do Gohan Youth com o Vegeta Evolution eu acho que ela é bem fácil de entender Mas é claro que aqui a nossa rotação começou toda zoada Então a gente vai ter que mandar alguém para o outro lado Que ele aumente o dano que ele dá, tá bom? Porque a grande vantagem do Unit Super Attack desse Gohan Kid é o aumento de ataque, tá? Mas a gente não vai se preocupar com isso A nossa preocupação vai ser em manter ele no time para dar o máximo de suporte que ele pode dar Além, é claro, toda vez que ele dá esse ataque ele aumenta um pouco a defesa Então ele vai ser um suporte muito resistente ao longo da partida, tá bom? E esse cara aqui agora que vai atacar, o Gallic Junior Esse cara sempre vai aumentar o ataque, tá? Ele tem stack de ataque E a gente vai ver, em relação à defesa dele, se ele vai se sair melhor ao longo da luta Bom, beleza Se o Gallic Junior está vindo para essa rotação Nessa rotação aqui a gente vai botar quem? A gente vai botar o Majin Buu aqui Eu quero que esse Majin Buu leve dano aqui Claro que não, né? Mas não vai ter jeito A gente vai levar dano aqui, tudo bem? Porque qualquer coisa depois a gente recupera a nossa vida Eu não vou ficar preocupado aqui E aí o Vegeta, eu vou passar para a rotação Cara, a nossa rotação começou zoada, galera Zoada Beleza, levamos um pouco de dano aqui Nada que seja assim muito terrível E a gente vai ter que se preparar aqui para a rotação principal, finalmente Que vai demorar ainda uns dois turnos para chegar, mas beleza Dois ataques do Majin Buu Esse meu cara aqui não tem nenhuma cópia do Hidden Potential Então ele está bem básico também Em termos de Link Skills, eu não treinei muitas Link Skills Desses Gohan's todos E olha só, eu tenho uma rotação agora com dois Gohan's Mas cara Quem está com a menor defesa até agora É esse aqui Então eu vou deixar ele atacar primeiro Justamente para ele aumentar a defesa dele aqui O outro Gohan vai dar um Ultra Super Ataque aqui A gente recupera um pouco de vida A vida praticamente cheia E beleza, estamos corrigindo a rotação, galera Se você ainda é novo no jogo e não sabe muito bem como funciona a rotação Eu vou deixar também um outro vídeo aqui em cima, galera Para vocês poderem entender como funciona Por que eu estou colocando os personagens em terceiro lugar Justamente para corrigir essa rotação que veio completamente zoada, tá bom? O bom aqui, galera, mesmo com essa rotação zoada Os personagens que mais precisam de defesa estão aumentando a defesa aqui Então todos esses três Gohan's têm aumento de defesa no jogo O que é muito bom Olha só, demo crítico ainda Vamos ver o dano que a gente vai levar aqui 115 de dano, cara Você está maluco Você está maluco Daqui a pouco, galera, vocês vão entender Por que eu trouxe esse Majin Buu para esse time, tá bom? Primeiro que ele tem algumas Link Skills com o Garlic Jr., tá? Quer dizer, ele vai ter First Battle com o Garlic Jr., tá bom? É basicamente isso Ele ainda vai se transformar E aí a gente vai ver se vão mudar algumas Link Skills Mas vocês vão entender daqui a pouco por que eu fiz Decidi fazer isso aqui, tá bom? Então, o Garlic Jr. aqui Vai levar muito dano Mas tudo bem Vamos colocar o Majin Buu ali primeiro Aí a gente pega isso aqui com o Garlic Jr. E o Goku pega Essas 6 Orbs aqui Acho que a gente derruba o Goku aqui 10 mil de dano, beleza Qualquer dano que a gente levar aqui agora A gente ainda vai conseguir recuperar Os nossos personagens Então eu estou bem de boa também Nossa, várias desviadas, hein? Olha que beleza Nossa senhora Toma esses desvios todos na cara Vamos ver o dano aqui O dano aqui não vai ser alto mesmo Porque a gente tem uma diferença de tipo E vamos ver aqui se o Goku Eu fico feliz que esse cara possa dar um super ataque aqui Porque ele também tem stack Beleza Galera, nossas rotações são finalmente corrigidas Então agora a gente pode começar a mandar bala aqui Tá bom? Então, de novo galera Por que eu coloquei esses Gohans aqui? Porque esses Gohans tem Dentro das passivas dele Eles tem aí ó Ki mais 3 E defesa mais 58% Para todos os personagens Além disso Além de ter stats altos Ele também aumenta a defesa Toda vez que ele dá um super ataque Então É um excelente personagem Para ficar ali no banco Né? Em terceiro lugar na rotação Como floater Justamente Ajudando o time A conseguir dar super ataque A melhorar a defesa E na próxima rotação Vocês também vão entender Por que Que eu trouxe o Majin Bu E também o Galeck Jr. juntos O Galeck Jr. Bom, é porque eu queria testar ele mesmo Né? Acabamos de pegar esse cara Ele veio junto É um novo personagem E galera O Majin Bu É o seguinte O Majin Bu Tem uma habilidade Que é a seguinte Ele reduz o dano Que ele recebe Em 40% E ele não tem Na passiva dele Defesa Ele não tem aumento de defesa Ou seja Qualquer aumento de defesa Que esse cara receber Não só vai ajudar Na defesa dele Mas também vai fazer Com que a redução de dano De 40% Seja muito poderosa O Gohan Como ele aumenta a defesa Também vai dar um boost Para essa redução de dano Do Majin Bu Então a minha ideia aqui Galera É trabalhar com o Gohan Para que ele aumente a defesa Mesmo de personagens Extreme Já o Galeck Jr. Ele faz uma coisa legal Que também é Aumentar Os personagens Extreme Da mesma rotação Que mais 3 Ataque e defesa Mais 40% Então na real Galera Esse Majin Bu Tá recebendo 40% Do Galeck Jr. E tá recebendo Do Gohan 58% Ele tá recebendo Quase 100% De defesa Na passiva dele Com redução De 40% Então a minha ideia Era ver O quão tanque Esse cara vai ficar Numa partida difícil Como essa Contra o Super Saiyan 4 Goku Mais lá pra frente Ó Vamos ver aqui A gente tá com vantagem De tipo Deu uma desviada Beleza Não deu pra ver a defesa Depois a gente vai ver Com calma Mas é isso Vamos ver como é Que ele vai se sair aqui Depois que ele se transformar Também O Galeck Jr. Tem uma passiva legal Pra ele mesmo E toda vez que ele dá Super Ataque Como eu já falei Ele vai aumentando O dano que ele vai dar Por enquanto Tamo bem hein galera Por enquanto tamo bem Essa é a rotação Que eu acho Que vai dar menos dano Por enquanto E a rotação principal Que vai dar mais dano É a rotação Com Elushion Vegeta E O Gohan Youth Beleza Então tá bom Aqui a gente vai fazer O que? Aqui a gente vai Aproveitar a defesa Do Gohan Vamos pegar um monte De orbe aqui Dar o máximo De ataque Que a gente pode dar E eu acho que não vai Nem chegar no Goku Na real galera Não vai nem chegar No Goku Vamos ver Esse meu Goku Que eu tô trazendo Como o terceiro floater Do meu time É um personagem Realmente pra mudar a orbe E pra Recuperar a vida Toda vez que ele pega As orbes Da cor dele Essa é a ideia Por trás desse cara Do time Ele é o nosso healer Basicamente Então a gente tem De tudo galera A gente tem Tanque A gente tem Dano A gente tem Healer Vamos ver Fiz esse time Meio que na improvisação Porque Heavenly Events E Bond of Master and Disciple Cara É triste É triste Fazer time com eles Ainda mais Porque Também a opção De Piccolo É muito rasa Complicado Mas beleza Agora a luta Vai começar A ficar mais difícil Agora sim A gente vai poder Transformar O Majin Bu Vamos fazer isso agora Logo Vamos ver a animação Aqui Boa Maravilha Cara E agora sim Eles vão ter Duas Link Skills Em comum Tá legal Eles vão ter First Battle E Metamorphose As minhas Link Skills Não estão Nem um pouco Maximizadas Eu nunca usei Esses caras juntos O Galeck Junior Obviamente Eu também Basicamente Fiz uma vez só É O farm De Link Skills Então ele só está com Tudo nível 2 Mas agora a gente vai ver Galera O Majin Bu Está ali com 84 mil De defesa Por causa De todas as passivas Dos aliados Mas ele ainda tem Aquela redução De dano Então vamos ver aqui Como é que ele vai sair Além disso galera Para cada orbe colorida Que o Majin Bu Pega Maior é a chance De ele dar Um ataque crítico Um dano crítico Aqui vamos pegar Qualquer coisa E aqui vamos pegar Qualquer coisa também Deixar esses orbes Para quem vier depois E beleza Não damos Não damos Mudokan Aqui 73 de dano Show Está dando certo Galera Eu quero ver Nas batalhas Nas batalhas Mais difíceis Cara Quero só ver Não levamos Para ataque Aqui Estou preocupado Desse Galick Junior Levar um dano Com vantagem De tipo Para o Goku Esquiva aqui E vamos levar Um dano aqui Cara Isso aqui Vai doer 430 Velho Nossa senhora Tamo vivo Eu não sei como Cara Nossa senhora Beleza Tamo vivo É isso que importa Icarus Está ativo Aqui agora A gente pode Dar a cura Com o Gohan O legal também Do Gohan É que ele tem Essa habilidade ativa Legal Até que a gente Consegue mostrar aqui A gente recupera 30% do HP A gente fica Com guarda ativa Durante um turno E aumenta a defesa De todos os meus aliados Em 20% Vamos ativar Isso aqui Já aqui Galera Por que não né Vamos ver Vamos assistir Isso aqui Legal Legal cara Muito legal Vou deixar o Vegeta Ali Vou deixar o Vegeta Ali Pega esse monte Pega esse monte De orbe Aqui Vegeta Gohan Pega isso Aqui A gente vai Dar do can Com o Vegeta Provavelmente Vai Beleza Esse turno A gente não vai Levar dano nenhum Recuperamos um pouco Da vida Para a gente Sobreviver um pouco Mais Maravilha Daqui a pouco A gente vai Enfrentar O Osaro Vamos ver O dano Que a gente vai Dar aqui Com o Vegeta Vamos ver O RNG Do do can É tenso Né cara O único personagem Que não podia Levar dano Naquela rotação Era o Majin Bu Era o Majin Bu Não Era o Garlick Jr E é claro Que o Garlick Jr Levou aquele dano Nossa Que bonito Cara Que bonito Dois ataques críticos 4 milhões Ali Mais o que Uns 4 milhões Aqui também Ah não Aqui foi menos Porque aquele lá Foi do can Mas beleza Foi 4 milhões Antes 1.600.000 Aqui E mais 1.700.000 Cara Que absurdo Que absurdo Tá aí Não precisou nem chegar No novo Gohan Agora sim Vamos enfrentar O Zaro Aqui a gente Tá com a nossa vida Toda recuperada Já O Majin Bu Vai atacar Aqui Vou pegar Essas vermelhas Com o Majin Bu É Porque Eu sei que Eu podia pegar Aquelas orbs Coloridas Com o Majin Bu Galera Mas Eu preciso aumentar A defesa Desse Goku Cara Eu preciso aumentar A defesa Desse Goku Eu pego 7 orbs Aqui Várias amarelas Então ele vai ganhar 30% Para cada orbe Amarela E mais 20% Para cada uma Daquelas orbs Coloridas ali Justamente Para a gente Segurar o dano Do O Zaro Com essa diferença De tipo Vamos lá A gente sacrifica Um pouco De dano De dano Pelo menos Para sobreviver Na luta 600 mil Só Cara Vocês estão vendo Que o Majin Bu Não está levando dano Galera Era muito isso Que eu queria ver Cara A parceria do Majin Bu Com o Galic Junior É o Galic Junior Cara Ele sofre Cara Ele sofre Com a defesa dele Esse é um cara Que eu vou precisar Tomar cuidado O Goku Que tem a diferença De tipo Ele levou menos dano Que o próprio Galic Junior Era aqui Cara Eu não vou Não vou me preocupar Com nada Cara Vegeta Dá um ultra Aqui O Gohan Vai recuperar Nossa vida Aqui Tamo bem De boa Aqui Cara Aqui o O Zaro Pode dar Qualquer super ataque Que ele quiser Que vai ficar De boa Dois super ataques Maravilha Não muito obrigado E assim Na rotação Anterior Cara A gente ainda Tava com o buff Da ativa Do Goku Se não me engano E ainda assim O Galic Junior Levou aquele dano Absurdo Né cara Vou ter que tomar Muito cuidado Com ele Ali Boa garoto Agora Agora que a gente Tem o Gohan Nessa rotação A gente fica Mais tranquilo Ah O Majin Buu Também Tá ali Aqui eu pego Duas Orbs Coloridas Pra quem não sabe Tá aqui galera Majin Buu no super ataque Aumenta Ataque e defesa Por isso também Ele tá aumentando Essa defesa E também Ele tem 12% De crítico Pra cada Orbe Colorida Então ele tá Com 24% De crítico Agora E é isso aí Bichão Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue arrancar Um crítico Agora do Osaro Cara Vamos lá Vamos lá Majin Buu Não foi crítico Infelizmente Eu queria muito Ver o Galacturio Aumentando o ataque Dele Cara Mas olha Tá duro De dar dano Tá bem difícil De dar dano Com essa rotação Infelizmente Olha O Gohan Aqui dando Muito mais Dano Claro Por causa Da diferença De tipo Mais também Porque ele Deu crítico E agora Vamos pro primeiro Super Saiyan 4 E aí Inviditão Queremos fazer alguma coisa Aqui ou não Queremos fazer isso aqui Ou não Esse cara aqui Beleza O próximo Eu vou segurar ainda Cara Vou segurar Vou pegar aqui Com o Gohan É Tanto faz Aqui né Cara Aqui tanto faz Vamos pegar Essas Amarelas Mesmo E aqui a gente vai pegar Só 4 Orbs Tudo bem A gente tem vantagem De tipo Eu vou só recuperar Minha vida aqui Boa Aí só falta o Dokkan Pegar com a RNG E dar um super ataque Justamente no cara Que a gente não Não pegou Orbs Aí ó Beleza Beleza Até agora A gente não precisou Usar item Mas Se o Galec Jr. Estiver em uma posição Desfavorável Talvez a gente tenha Que fazer alguma coisa Cara Aqui a gente não vai dar Nada de dano Mas também quase Não levamos dano Beleza Aqui a gente pode Aqui a gente pode Tranquilo Não vamos conseguir pegar Nenhuma Orbs Rainbow Tanto faz Aqui Cara Tanto faz Aqui Vamos ver o dano Que a gente vai levar Aqui galera Lembrando que O Majin Bu Tem Desvantagem De tipo Então Ele leva Muito mais dano Do Goku Mas Com toda essa redução De dano Que ele tem Esse aumento De defesa Pena né Que a gente não Consegue acumular Para o crítico Mas ó A gente não está levando Nada de dano Aqui cara Galera esquece Desse Majin Bu Mas se você tem Um time Trabalhado em volta Dele Que aumenta A defesa Dele Desse jeito Cara Ele vira um tanque Quem não é tanque É esse cara aí Mano Olha lá Tá louco Tomar muito cuidado Mas se não me engano O último Goku É É tech Então assim Menos mal Vamos continuar aqui Com a nossa estratégia Cara Vamos dar dano Aqui Seis orbs Aqui Tamo resistindo De boa Cara Esse Esse sexto aniversário E a celebração De download Deu pra gente Tanto personagem Forte Cara Ah que pena Toma mais uma Goku Toma mais uma Pelo menos Só pra você ficar esperto Ficar esquivando Aí A gente ganhou Eu e Goku Evolution Vegeta Aí agora vem O Goku Da saga Namek Com o Vegeta Com o Frieza Cara Meu que absurdo Sério Esses eventos Que sempre foram Muito difíceis Começam a ficar Mais tranquilos Né cara Impressionante Nada de dano Melhor que nada Melhor que nada Melhor do que nada Ali ó 55 mil Nossa senhora Tem que tomar muito cuidado Quando o Gohan Não tá na rotação Pelo visto Beleza Beleza Tamo bem aqui Tamo bem aqui Show de bola Eu posso recuperar Nossa vida aqui Agora Mas eu vou segurar Eu vou segurar Segurar o máximo Que eu puder Cara Boa Eu acho que a gente Tá bem tranquilo ainda Eu acho que É muito forte, cara Uh, garoto, quase, hein Quase acabamos com o Goku E vamos ver o dano que a gente vai levar aqui Com o novo Gohan Kid 37 mil, não é nada de dano, cara Agora a gente volta a ter o Gohan na passiva A passiva do Gohan Duas orbs aqui, coloridas Vamos pegar Vamos ver se a gente pelo menos dá um crítico aqui, finalmente Aqui tanto faz Ele com o Gohan a gente recupera um pouco de vida Com essas orbs azuis Bora Desvantagem de tipo, então vamos dar um crítico Vamos lá, cara 24% de chance Boa, garoto É isso que a gente quer ver É a demonstração bonita de time, cara Beleza Claro que aqui vai pegar um monte de amarela Beleza 6 tá bom demais Sendo que 5 dessas 6 são Da cor amarela Beleza O Dokkan tá chegando perto também Né, o modo Dokkan Eu acho que a gente não vai levar muito dano Nessa rodada Vamos ver Agora é hora de brilhar, Vedita Agora é hora de brilhar, cara Não brilhou tanto quanto eu queria Beleza Pelo menos aqui a gente não vai levar muito dano Cara, vamos ver Olha, 123 mil Com vantagem de tipo, ainda foi um dano ok Considerável Mas beleza Vamos que vamos Boa Nada de dano aqui também É isso que a gente gosta de ver Ok Três orbs coloridas Chance de crítica aumentando aí Pegar isso aqui Vamos dar o Dokkan com o Majin Buu É isso? Vamos dar o Dokkan com o Majin Buu Vamos lá Eu queria que ele levasse um super ataque aqui, cara Só pra gente ver O dano que esse cara levaria E galera, eu sei Que pelo aumento de ataque e defesa desse Majin Buu Eu não deveria estar colocando ele em primeiro lugar na rotação Mas eu quero demonstrar pra vocês que dá, cara Mesmo às vezes com um aumento só de ataque e defesa nele Ele ainda assim, cara Consegue resistir muito dano Quando a gente tem um Gohan junto na rotação É, 1 milhão e 600 só Ok Ok, tá bom Tá bom E aqui, Galick Jr. Você vai mostrar pelo que você veio fazer nessa luta? Ou você vai Ficar dando dano menos de 1 milhão, cara? Olha isso, velho Bem, bem abaixo do esperado, hein Bem abaixo do esperado Bom, aqui também Só se o Gohan desse crítico mesmo Pra gente poder ver Alguma grande Um grande ataque aqui, né É isso aí Mas olha, cara Vamos ver agora 257, ok Ok Tá bom Mas ó, vamos ver a defesa aqui, galera Defesa do Gohan Kid 480 mil O Gohan Youth Tá com 870 mil E o Vegeta tá com quase 200k É É uma daquelas rotações que a gente não leva dano, né, cara? A gente não leva dano aqui Vamos deixar o Vegeta aqui levar dano? Não, vamos deixar o Gohan levar dano Deixa eu ver Aqui ele fica com 4 links E aqui ele fica com 3 É, vamos fazer aqui A gente dá finalmente esse ataque Vamos ver a animação A gente não leva dano, né, cara? A gente não leva dano, nao, cara? A gente tem que ir embora Se o Gohan A gente não leva dano, né, cara? A gente não leva dano, cara? E aí 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 Boa. Aproveitei a musiquinha, né, galera? Por que não? Musiquinha top. Ó, aqui... Aqui a gente tem que tomar mais cuidado com o Majin Buu. É melhor ele atacar antes de ser atacado. Então... Eu quero deixar pelo menos uma Rainbow Orb pra ele, cara. Pra pelo menos tentar pegar um crítico ali. E agora a gente recupera a vida aqui, galera. Agora vocês vão entender por que eu trago esse Goku aqui num evento longo como esse. Bom, primeiro que ele tem stack, tá? Segundo que, ó, galera, ó a nossa vida ali embaixo. E olha a nossa vida agora. Ele é um healer ambulante, cara. Basicamente é isso. Nossa, a gente leva muito dano mesmo com vantagem de tipo no Garlick Jr., cara. Impressionante. Claro que aqui a gente tá sem o Gohanzinho. E a gente não tá dando muito dano. Então, cara, pra mim o Garlick Jr. nesse teste aqui, ó... De novo, eu não tenho muita cópia com esse cara. Mas ele realmente é um personagem aí pra gente ter de suporte e ponto final, cara. Esse aumento de ataque dele aí... Demos muito super ataque com ele e nada, cara. Vamos ver o dano que a gente vai levar aqui. Finalmente vamos testar, cara. Sem o Gohan de suporte... 252 mil. Cara, aguentamos bem, velho. Aguentamos bem. A gente tá numa partida, galera, em que a gente não tá usando itens. Vocês têm noção, cara? A gente tá num dos desafios mais difíceis do Okan. Sem usar item. Simplesmente assim, cara. Agora, nessa rotação, galera, a gente tem Revival. E a gente tem a recuperação do Gohan. Eu não vou usar a recuperação do Gohan. Porque a gente tem Revival, cara. Simplesmente por causa disso. Putz, cara. Aqui, infelizmente... Não vai dar pra dar o super do Gohan. Tudo bem. Ele não tá aí pra dar dano mesmo, então... Tamo tranquilo. Se a gente morrer aqui... O Vegeta recupera todo mundo. Galera, fazer um LG sem usar item... Com o time que a gente tá testando, cara. E tem muito personagem aí que tá com uma cópia só. E eu tô bem surpreso, cara. Tô bem surpreso com esse time que eu montei. Aqui a gente só vai dar dano, cara. Com um belo crítico. Hum, que pena, hein? Agora, na próxima rotação... A gente vai precisar usar... Vamos ver. É, ó. A gente não tem como usar a habilidade do Gohan aqui. Ah, vamos deixar o Majin Buu levar dano ali, cara? Vamos deixar o Majin Buu levar dano ali, hein? Vamos deixar o Majin Buu levar dano. Vamos deixar ele, cara. Vamos tentar recuperar a vida aqui, ó. Recupera aqui, recupera aqui. Tamo com quanto? 300... 300 mil de vida. Vamos levar aqui um super ataque. Tranquilaço, velho. Tranquilaço. A nossa vida tá ali, claro, mais baixa. Mas, velho... Se eu tivesse colocado o Garley Turner ali, a gente tinha morrido, cara. Simples assim. Demo crítico aqui. Muito bom. A gente vai ter o Revival de novo na próxima rotação. Tá aí. Só com crítico mesmo, cara. Nada. Vai ficar pro Vegeta mesmo. Vegeta vai dar o golpe final. Beleza. Vegeta, é com você, mano. Ah, que pena. A gente não vai dar um Ultra aqui, cara. Se a gente não vai dar um Ultra... Então, eu vou pegar duas Orbs com ele. Vou pegar essas Orbs verdes com o Gohan. E aqui... É, eu vou conseguir só pegar quatro. Tudo bem. Tudo bem. Já é alguma coisa. Vegeta, agora você... Ó. Dá aquele ataque final. Sem chance de esquiva pro Goku. Tá aí, galera. Não foi um LG rápido. Porque é um time muito mais defensivo. A rotação do Garlic Jr. e do Majin Buu, infelizmente, não foi tudo aquilo. A gente poderia ter aí, claro, um time um pouco diferente nessa rotação aqui. Eu poderia muito bem tirar esse Garlic Jr. e colocar um outro personagem de suporte legal pro Majin Buu. Ou talvez um outro Majin Buu, pra que os dois pudessem ter aí uma lincagem melhor. Esse Goku aqui, cara, ele recuperou bem a vida. A gente não precisou usar item além do Support Memory. E esse Support Memory, quando ele chegou, galera, ele mal ajudou a gente. Então, a gente pode dizer muito bem que esse time aqui consegue fazer um LGE GT sem o uso de itens. Mas olha o custo do tempo aqui, galera. Levamos muito mais tempo pra derrubar esse oponente. Mas tá valendo. Se você gostou desse time aqui que eu usei, galera, já deixa aquele seu joinha gostoso que ajuda demais o meu conteúdo. E me fala aí embaixo, cara, se você usou um time um pouco diferente aí com o Gohan. Logo mais eu vou trazer mais conteúdo com esse Gohan. Eu quero testar ele, inclusive, agora em eventos como um Super Battle Royale. Beleza? A gente se vê. Até na próxima. Valeu! Tchau, tchau!